Nos filmes americanos a gente vê muito aquela diferença clara entre a pessoa nerd, isolada e aquela pessoa popular das festas que todo mundo gosta. Muitas pessoas mandam aqui no canal sobre Pô, será que eu vou conseguir fazer amigos quando eu entrar na faculdade? Será que eu vou conseguir me relacionar com as pessoas? Se você também tem essa dúvida, já deixa o seu like e cola com nós. Esse funkzinho é maneirinho, né? Vamos que vamos. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Você que tá chegando agora, tá perdidão. Esse é um canal sobre faculdade e profissão. Aqui a gente mostra realidade sobre a faculdade, sobre como é que é estar dentro da faculdade e como encontrar também a profissão nos seus sonhos. Como é que você vai saber o que você quer pra sua vida, como é que você vai fazer isso, como é que você vai chegar a essa escolha. Tudo isso aqui dentro. É só você se inscrever pra ficar por dentro de tudo. Se você quer mais informações, se você quer também tá mais por dentro ainda de coisas da faculdade, burocracias, como é que funciona esse novo mundo quando a gente tá saindo do ensino médio, segue a gente lá no nosso Instagram, arroba guia ponto nós. Lá também a gente tem um conteúdo exclusivo pra você que tá no ensino médio, que ainda tem muita dúvida sobre como é chegar na universidade, como vai ser essa realidade. E esse vídeo é um vídeo assim, muito importante, porque as pessoas me perguntam bastante sobre esse medo de conseguir fazer amigos, de conseguir se relacionar e como vai ser a realidade dentro da faculdade, sobre como é ser popular, nerdzinho, aquelas coisas que a gente vê muito em filme. E no final desse vídeo eu vou te dar uma dica imprescindível da principal habilidade que você tem que desenvolver na faculdade pra você ter sucesso. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Essa habilidade que eu vou falar no final desse vídeo é o que define a principal coisa que você tem que fazer na universidade, muito mais do que assistir aula, muito mais do que qualquer outra coisa que você ouve por aí. Combinado? Se tu vier aqui eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí, porque tu é um cara, tu é um mito. Primeira coisa assim, a gente tem que saber as diferenças, os contras, os prós que a gente vê muito sobre essas pessoas estereotipadas, porque essa é a palavra certa, isso é um estereótipo. Você constrói um ideal, toda uma visão sobre a pessoa a partir do que ela parece ser. Então o nerd é aquele pessoa que você pensa, pô, é o cara que fica isolado, é o cara que não conversa com ninguém, é antissocial, não tem a habilidade de conversar, de se relacionar com outras pessoas, mas é muito inteligente, então se dá muito bem nas matérias, até porque ele tá à toa, né? Ele tá falando com ninguém, o X estuda muito e aí vai desenrolar. Então existe esse estereótipo de que aquela pessoa que vai ficar no quarto sozinha, mas que vai ser muito inteligente, que vai se dar muito bem nas matérias. E aí tem o popular. O popular é aquele desenrolado que troca ideia com todo mundo, que tá sempre feliz, tá em todas as festas, todo mundo quer que ele esteja nas festas, só que ao mesmo tempo, pelo fato de ele trocar tanta ideia, dele ser tão doidão, ele não é inteligente, porque ele não estuda, ele não corre atrás, e aí fica essa coisa, e diz, pô, será que é ser o nerd? Será que é o ser popular? E os filmes mostram isso com muita força. E dá mais filme americano de faculdade, adora mostrar, de ensino médio, então eu já vi o high school, o high school, o American high school, tem muito dessas coisas e a gente que consome muito esse tipo de mídia, a gente chega na universidade com esse medo, chega na universidade com essa preocupação. Então muitas das vezes você passou o seu ensino médio sendo um cara mais quieto, e aí, pô, você fica, pô, mas aí eu não vou conseguir ir pras festas, e faculdade tem muitas festas, mas aí eu vou ser inteligente e vou arrumar um emprego. Aí você é o cara mais enrolado, mais trocador de ideia, você pensa, pô, vou estar em todas as festas da faculdade, mas pô, será que eu vou conseguir emprego? E aí fica nessa, tem um pouco dessa dúvida. E muitas das vezes a gente que vai entrar na faculdade federal, qualquer coisa do tipo, aquela pessoa que estuda muito, que tem que fazer o livro pra vestibular, aquela coisa toda, então a maioria das vezes tem um aspecto meio nerd, assim, nessa galera, né? A maioria das pessoas que eu conheço, pelo menos, que entram, assim, nos cursos, são meio nerds, porque tiveram que estudar muito pra chegar lá dentro. E aí o pessoal tem muito esse medo, pô, será que eu vou conseguir me relacionar? E aí vem o grande segredo de tudo, mano, calma, calma, porque a vida real não é assim. Não é assim que funciona dentro da universidade, não é assim que vai ser a sua vida depois que você sair do seu ensino médio. Porque a vida vai se complexificar demais, você vai ter muitos objetivos, você vai ter que pensar coisas de vida adulta, e esses probleminhas de ser o nerd, de ser o popular, essas coisas vão meio que abaixando, sabe? Sumindo. E aí é a hora que você começa a misturar as duas qualidades. As coisas não são só polos separados, você começa a misturar as coisas. Então você começa a perceber que você tem que se preocupar em conversar, ao mesmo tempo que você tem que se preocupar em estudar, que você vai ter momentos antissocial, que você vai ficar mais na sua, mais ali, né, quietinho estudando, sozinho, como vai ter momentos que você vai estar mais interagindo, indo pra festas e fazendo as coisas. Existirão momentos e fases da sua vida durante a faculdade. E como eu prometi, o segredo pra você ter sucesso e se desenvolver ao longo da faculdade não é ficar dentro do quarto estudando, não é ficar sozinho lendo várias coisas e achando que você vai ser o maior profissional do mundo por entender todas as teorias. Eu sinto em te dizer, mas o principal segredo é você fazer conhecidos, amigos, amizades, é conhecer pessoas. Esse é o segredo, sem sombra de dúvidas, conhecer pessoas. Eu descobri isso agora, já tô no fim da faculdade, décimo primeiro semestre, mas esse é o principal. Se você tem dificuldade com isso, começa já a refletir, pesquisar, treinar essa coisa e tentar falar com pessoas desconhecidas, porque é muito importante. Eu vou fazer um vídeo pra vocês especificamente sobre isso, sobre essa arte de conhecer pessoas durante a faculdade, que é isso que você tem que desenvolver. Mas já fica ligado, se você tem alguma dúvida, se você tem algum medo sobre isso, coloca aqui nos comentários o que você mais... Pô, Romulo, eu tenho dificuldade com isso, em relação a falar com outras pessoas, a conhecer, estar em novos ambientes, que eu vou fazer um vídeo especificamente pra você. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e já cola com nós. Cola com nós que é sucesso! E se você woo o que é! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.